O Evangelho de Lucas, capítulo 7 Jesus cura o empregado de um oficial romano Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, Jesus enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência. Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus. Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá e ele vai. Digo para outro, venha cá e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto. E ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram um empregado curado. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse, Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse, Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo, Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os mensageiros de João Batista Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou dois deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem, O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram, João Batista nos mandou perguntar o seguinte, O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João, Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João, O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, O que foram ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem. Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido as ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João. E assim, rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo, Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe. E vocês dizem, vejam. Esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus, mostram que ela é verdadeira. Jesus na casa de Simão, o fariseu. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios capelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim. Se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então Jesus disse ao fariseu. Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre. Respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão. Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher. Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar. Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher. A sua fé salvou você. Vá em paz. O Evangelho de Lucas. Capítulo 8. As mulheres que acompanhavam Jesus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os doze discípulos foram com ele e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos sete demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. O semeador. Uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram cem grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo, Quem quiser ouvir, que ouça. Jesus explica a parábola do semeador. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu, A vocês Deus mostra os segredos do seu reino. Mas aos outros, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada. E para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte. A semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho, são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes, e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos, são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Jesus continuou. Ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio, para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Porque quem tem, receberá mais. Mas quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado dele. A mãe e os irmãos de Jesus A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão, não conseguiam chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus, A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos, Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Jesus acalma uma tempestade. Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse, Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo, Mestre, mestre, nós vamos morrer! Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos, Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros, Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas Jesus cura um homem dominado por demônios. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto, Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue! Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele, Como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios. E ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora dizendo Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Jesus cura uma mulher e uma menina. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago a multidão o recebeu com alegria pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa porque a sua filha única de doze anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia doze anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou Quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse Mestre todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse Alguém me tocou pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher vendo que não podia mais ficar escondida veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse Minha filha você sarou porque teve fé vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse Seu Jairo a menina já morreu não aborreça mais o mestre Jesus ouviu isso e disse a Jairo Não tenha medo tenha fé e ela ficará boa. Quando Jesus chegou a casa de Jairo deixou que Pedro João e Tiago entrassem com ele além do pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse Não chorem a menina não morreu ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi pegou-a pela mão e disse bem alto Menina levante-se! Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido.